Por quanto tempo a gente vai dizer Que a guerra nunca vai adiantar Por quanto tempo a gente vai dizer Que a guerra nunca vai adiantar Por quanto tempo a gente vai dizer Que a guerra nunca vai adiantar Por quanto tempo a gente vai dizer Que a guerra nunca vai adiantar